Cedizinha e fominha, cedizinha e fominha. Lógico, lógico. Lógico, lógico. Lógico, lógico. Ir para o caminho das sombras, entendeu? Então é isso, amigão. Minha rapaziada! Dormir não, não ter seu pé. Falou. Estou indo de disfarce. A partir de agora, podem me chamar de Randos. Adeus. Não, pô. A partir de agora, você vai se chamar de adulto, pô. Oi, Jagunça. Eu já joguei foi de sua identidade fora, meu amigo. Você achou que eu vou dar mole? O cara vai ficar três dias sem a identidade dele, mano. Puta que cusão. Está ficando com a caixa do Levi, ainda achando que está arrasando. Ele não sabe o Belém arrumou para a casa dele. Mano, ele não sabe o Belém. Não sabe o Belém arrumou para a casa dele. Ai, caralho. Boa tarde, irmão. É, ali da polícia a gente está no... Pela prisão. Aqui na prisão da prisão agora. Tem faleça já. Não está no hospital ainda, tá? É. Aqui já era. Já foi. Não deu. Irmão, precisar, acima aí. Tamo junto. A gente se vê, hein. Obrigado por hoje. Amassou. Que isso? Uma casa aqui no meu nome. Amém. Amém. Boa, boa. Finalizou? Fali. E olha onde que eu vim parar. Olha aqui, pessoal. Que bênção. Perdi tudo. E olha o que que eles arrumam para mim. Um cá fofinho. Um cá fofinho mais linguinho. Você vai ser chamado de casa. Vou te chamar de casa. Que isso? Por causa dos outros, velho. Acabou então, moleque. Pode pensar aí. Acabou. Por meio a gente cai para trocante. Que isso? Casa não. Home. Birão? Caralho. Você pensa, hein, velho. Opa, falei místico. Místico não, como é que é? Interrogação? Enigma. Enigma. Fala aí, enigma. Mr. M. Enigma. Que trabalho você me deu hoje, hein? Ah, não. Imagina, você não deve estar nem conseguindo andar. De tão cansado que você deve ter ficado. Fez nada, mano. Fala a verdade. Pau quebrou para tudo que é lado. Você deve ter ficado só de queques, velho. E a quantidade de prejuízo que você me deu aí na cidade? Para todos os grupos. Mano, para todos os grupos não. Você sabia que cada grupo que foi te ajudar e foi preso, eles tomaram 350 meses e 100 mil de multa, senhor bebê? Caralho, esse cara deve estar chateado. Mano, mas vou te falar. Pelo menos, pelo menos a gente conseguiu, né? Pelo menos você está livre. Exato. Só que você sabe que o seu desmanche já era, né? É, eu imaginei mesmo que não ia dar para passar lá depois de amanhã. A galera estava pensando que já podia pegar no serviço. Estou zoando. Cara, mas está tudo bem também. Eu entendo isso aí, velho. Às vezes a gente fica brincando e tal, mas... É importante que você está vivo, né? É, falhei também na missão sexta-feira lá. Posso até me explicar se quiser, mas se não quiser também está de boa. Não, eu tenho tempo. O senhor tem tempo? Para se explicar. Cara, tipo... Aconteceu que... Pelo menos você tem muita coisa para fazer aqui, né? Ó. É, vou ter que imobiliar meu novo cafofinho, né? Sim, sim. Dinheiro não falta para ti, né, Leli? Então, aí que eu ia te falar. Como agora eu estou quebrado e nos próximos dias eu não vou ter grana, e caso você saiba de alguma coisa que o patrão vai fazer comigo, qualquer coisa, sabe o que você podia fazer? Me arrumar uma grana aí e deixar eu viver minha vida, né, velho? Ou então meus últimos dias, o que você acha? Eu acho que isso não é uma boa ideia. Como assim? Não é uma boa ideia você pegar esse dinheiro. Tá. Eu tenho outras coisas para o senhor fazer para mim. Perfeito. Hoje, sua noite se encerra aqui. Se eu tiver um dinheiro aí, compra uma cama, bota aí no chão para o senhor dormir bem, né, pelo menos. Ou dorme no chão mesmo, né? Então, parece que essa casa aqui não é minha, não, velho. Você tem certeza que você me deu ela? É... Tu consegue mexer na casa. Ela não é tua, mas tá tranquilo. Ah. Tá no meu nome, a casa é minha. Tá perfeito. Tá no teu nome e a polícia vai vir aqui, né, Levi? É, você tem um ponto, né? Você acha que ele não sabe tudo, né? Tivesse uma brilhante ideia, né? De se esconder numa casa com a Ferrari na porta, né? Agora, vamos... Ô, hey, Mystery, vamos falar a verdade aqui. Não foi você que me x-novou lá, não. Fala a verdade. Sabe por quê? Você me ligou. Olha como é que funcionam as coisas. Olha como é que o mundo é louco. Você me ligou logo depois de ter dado errado, né? Uma missão. E aí, depois que você me ligou... Na verdade, eu te joguei antes de dar errado, né? É, então. Aí, depois, você me ligou falando assim, cara, em cerca de 30 minutos a polícia vai estar aí. Em cerca de 30 segundos a polícia já chegou aplicando. Então, se eu tivesse 30 segundos a mais ali no meu desmanche, podia ser que eu não estava nem aqui, velho. Meu Levi, se eu não tivesse te ligado nessa hora, o senhor estaria preso, seu Levi. A cadeia tá cheia de gente lá esperando o senhor. Falaram que vai ter o bailão da cadeia do Levi hoje, aí você não tá. Olha que legal. Será que eu broto, velho? Olha, eu acho que não é saudável. Aí fica a sua escolha. A porta tá ali, ela não tá trancada. Fica a seu critério. Acho que eu vou pensar na hipótese. Porque vai que a galera fica revoltada. Tipo assim, pô, mano, geral se fodeu aqui, cadê o Levi? O Levi saiu, né, galera? Tipo assim, a tropa tá em peso. É a primeira vez que muita gente se fode pra você se ajudar bem, né, seu Levi? A gente tá na hora de o senhor ver que dá suas mansões e tudo que o senhor tinha aí, o seu dinheiro, o seu desmanche, não existe mais, né? Agora o senhor tá com a sua roupa do corpo e... Talvez um outro funcionário, né, que tá solto ainda aí, né? É. Não, 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 tô, peraí, tô, peraí, tô, peraí. Na sexta-feira você me deu uma missão. Na sexta-feira eu ia me explicar por que que eu não consegui. Mas se você tá falando que você tá com outra missão, então significa que isso não é meu ultimato. Ou é? Nunca é um ultimato, né, só quando você morrer. Cara, eu vou te falar, mano. Legal essa oportunidade que vocês estão me dando, mas sabe o que seria legal também? Esse cara que trabalha pra vocês chamado 2D, esse cara aí é um moleque bom, mano. Inteligente e ele também tá querendo crescer no meio, tá ligado? Olha mais pra esse cara aí porque eu acho que ele vai ter um potencial absurdo nesse legal. Tá me entendendo? Sim, ele já tem um produto muito bom, né? Muito bom. Ele já cuida da lavagem, não é à toa que ele tá com quase 100 milhões, né? Ele é um cara que tem tudo pra ter experiência. Sabe o que que eu conversei com ele esses dias? A gente tava falando sobre essa parada de vida, como que ele vai fazer pra chegar no topo e tudo mais. E aí eu, tipo, meio que tentei explicar pra ele de um ponto de vista que eu tenho experiência, mas eu acho que não é o momento dele entender isso ainda. Porque a gente meio que divergiu ideias. Mas mesmo assim, ele ainda age de forma muito organizada, ele faz tudo muito certo, mano. Esse cara é bom. Difícil aí ver na época que estamos hoje. Por isso que ele tá onde ele tá, né? Líderes bons, né? Ele é líder, ele cuida de um dos nossos principais produtos, né? Que é a lavagem. Ele tem dinheiro basicamente infinito na mão dele. Mas se a gente falar, tipo assim, cara, a gente tá seguindo o plano, tô passando despercebido, eu acho que eu não tô passando tão despercebido mais não na cidade, então, né? É, você chamou muita atenção. Sabe quantas vezes o seu 2D foi preso já, ô, senhor? Hum, nenhuma. Quantas vezes o senhor foi preso, senhor Levi? Cara, ele tá entre 2 e 75 ali, eu acho. Inclusive esses dias, né? Ele te resgatou de um puta caô. E logo em seguida você foi pra praça, né? Que eu soube, né? Foi preso, né? Na praça. É uma coisa incrível. Cara, a vida, eu vou te falar, às vezes ela tem dessas, né, velho? Altos e baixos, não. Senhor Levi, se prepara, senhor Levi. Eu tenho outra missão e eu preciso que você esteja pronto. Perfeito, perfeito. Pode ser amanhã. Amanhã. Pra mim amanhã seria top. Pode ser sexta, pode ser quinta, pode ser qualquer dia. Tá, show. Dos próximos. Mas primeiro você vai comer o pão que o diabo amassou um pouquinho, né? Ver como a vida é ruim sem as coisas, né? Cara, eu sei que ele realmente tá ótimo, pô. Você tá procurado, hein? Então, a verdade é que você confia, viu? É, não, já tô indo lá me disfarçar agora. Mais um pouco, né, no caso. Só cuidado em quem você confia, viu, meu amigo? Pode ser ruim. Aqui não tô com cara de que eu vou confiar em ninguém, não, mano. No momento que a gente tá vivendo aí não dá pra confiar em ninguém. Por acaso tu veio de carro ou não? Vim não, vim não. Então deixa eu ir embora. Deixa eu ver se eu ir embora. Bora no mercado ali, ó. Não, 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 não. Você tá de sacanagem, tu mora aqui do lado. Eu moro. Oxe, mas é vizinho, parceiro. Deixa eu ver. Não, quer que eu não vou abrir meu mercado pra você, não, hein? Cara, sabia que eu tenho uma dúvida muito séria pro Enigma, velho? O que que aconteceu com o Enigma que ele apareceu e logo em seguida o Magrim sumiu, né? Será que o Magrim é quem? E quem que será que é o Enigma, não é mesmo, pessoal? Esse cara aí é um caso suspeito, mano. A gente tem que descobrir quem que é esse Enigma, porque eu acho que ele sumiu com o Magrim, velho. Puta que pariu. Esse Enigma aí não é uma boa pessoa, não, mano. O cara pegou o Magrim, jogou pro caralho e ninguém tá percebendo, pô. Sorte dele que por enquanto eu não vou investigar ele, porque... A verdade é que eu tô aqui por ele já. Opa, pessoal. Alô? Ô, Ninja. Fala aí, Levi. Beleza, cara? Eu tô aqui na cidade, pô, e você? Tranquilo. Eu tô por aqui também, deixa eu te perguntar. Tu tava onde aí? Tu tava onde? Mano, então, eu fui preso, tá ligado? Só que eu ganhei no argumento dos policiais e eles me liberaram. Mas eu fiquei, tipo, sei lá, uma hora lá na prisão tentando discutir com eles. Achei que tu tava chocando pro lado de cá, pô. Tá, galera, então, eu tô aqui pelo norte com sede, com fome, fantasiado, fodido. É. A gente não tá muito diferente, não, porque eu tô na mesma situação. Meus carros também... F. Acho que eu vou tentar roubar um carro aqui no norte. Meu medo é eu errar o lockpick e aparecer uma viatura logo em seguida. Mas, mano, o que que deu nisso tudo aí, ô Leviosa? Ô, parabéns aí, ô Ninja. Seu primeiro desemprego, irmão. Como assim desemprego? Ué, cê tá demitido, pô. Por que eu tô demitido? Acabou? Ué, irmão, cê chegou, a gente te contratou pra realizar uma missão. Cê não conseguiu realizar a missão, cê tá demitido. Parabéns aí, sua nova aquisição chama praça. Ô, ô, Levi. Eu fiquei no mesmo carro que você a missão inteira, tá ligado? Aham. Como é que você fala que eu não consegui fazer a missão, sendo que eu não dirigi em nenhum momento de carro? É. Cara, você poderia ter chocado aí, né? Mas, você poderia ter sido mais sincero comigo, né? Por quê? Ué, por quê? Tipo assim, você falar, se você falasse pra mim, ó, essa missão aqui vai ser a última da sua vida, é dar ou desce. Por que você não falou isso pra mim? Ué, cê ia dar ou descer se fosse a sua última missão? Cê ia dar, então? Não, caralho, eu ia dar mais empenho, né? Não ia ficar no carro fazendo piadinha. Pera aí, na tua, na tua, no teu primeiro empenho, na tua primeira aparição, em vez de tu mostrar serviço, tu preferiu ficar de piadinha e agora que tu tá falando isso? Ô, amigão, eu não sei se você lembra, ô, Levi, mas na nossa primeira missão, nós foi preso, tá ligado? Porque a polícia colou em nós, entendeu? Não sei se você tá lembrado disso. Irmão, mas... Essa aí é a vida, pai. Essa é a vida. Ah, é. Porra, eu, cara, eu não recebi um salário e já tô demitido, velho. Eu vou botar você na justiça do trabalho, velho. Fica atrás de nós, então, igual a polícia inteira, pô. Que isso, velho? Não é possível, mano. O cara não quer, ninja, salário? Cara, não teve nenhuma... A carteira de trabalho assinada? Eu sou o quê? Não recebo nada pra estar aqui, é? Aham, você recebe aqui pão e gelo, filhinho, e amigos. É, peraí, o cara achou que ia receber alguma coisa? Ô, ô, Babi, se estão te tratando assim... Não, se esse maluco vinha aqui me denunciar, ele tá de sacanagem, sinceramente. Tá errado, tem que ser também, amigão. Eu passo um arapuca pra ele. Alguém consegue vir me buscar aqui em Paleto aqui, velho? Eu vou lá na garagem, pegar um carro e eu consigo falar pra ele. Mano, eu vou te falar, velho. Eu tomei um tiro nas costas e matei um policial ainda, velho. Tô me sentindo bem. Mano, se eu soubesse que ia dar... É claro que ele vai fazer isso. Mano, não é possível que esse cara vai fazer isso. Manda a sua... Fala onde você tá aí pra te buscar. Solve em Paleto, solve em Paleto. Tem vaga no carro aí ou... Não, mas a gente... Vamos roubar um de quatro portas, então. Não, eu tenho um de quatro portas na garagem. Se você me buscar aqui, eu consigo ir lá na garagem. É isso, pega esse então. Ah, tá, pera. Vou te mandar lá pra você. Eu tô aqui no Life in Veilha. Tá. Mano, eu tô brincando, velho. Eu acho que a gente ainda tá com um fio de esperança na parada aí, porque... Parece que o Mr. Enigma veio aqui e falou assim que amanhã tem uma missão pra nós aí, depois da gente ter saído vivo. Puta, mais uma missão? É, mano. A vida é assim também, né? Poder, posso te pedir uma coisa? Já tá pedindo, pede. Se essa missão tiver algo envolvido com fuga, pode jogar nos meus peitos, tá bom? Ah, tu desenrola na fuga? Pode perguntar pra Babi. Ela viu o que eu fiz hoje com os policiais. Ela é prova viva, tá ligado? Liga pra ela aí, Ninja, pra ela buscar o C, levar a Life in Veilha e me pegar aqui. Tá, tá bom. Você consegue mandar a minha log pra ela? Aqui, eu não sei se qual vai ser o número, eu acho. Tem uma parte da Life in Veilha, então. Ah, é, no prédio de Life in Veilha aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, tô igual um ator, velho. Não precisa mais, consegui um carro aqui. Tô descendo madeireira aqui. Onde é pra gente encontrar o suco? Tem cinco aqui, rapaziada. Boa noite, Leviri. Capitão Dunn aqui. Quanto mais tu ameaçar, menos espaço tu vai ter. Quer medir força com a polícia? Sem entrega. Merda, velho. Eu tô esperando aquele foto. Nossa, como é que você tá com o carro dele? Será que você colocou o carro dele na garagem? Pera, vocês não tão andando com o meu carro pra cima e pra baixo, não, né? Não. Não é, Alfa? Onde é que você tá o... Na porta do... Mano, eu graças a Deus que o trabalho com meus funcionários puderam me proporcionar aí, eu consegui adquirir uma casa, tô arrumando tudo aqui pra eu poder morar daqui pra sempre. Tá, depois me manda uma chave que eu vou morar com aí também. A gente tem que tirar as coisas daquela outra casa e passar pra cor também. Eu tô com 1.500 alumínio aqui no meu bolso. Tá tão pesado que parece que eu vou tombar pro lado. Tanto alumínio que tem aqui no meu bolso. Caralho. Mano, a gente tem um... O que é isso? Acessar o baú? Manda onde é que a gente leva as coisas que você tá precisando. O que é isso? É o prefeito. Nossa. Comida, Ninja. Eu compro aqui. Eu preciso de comida, viu, Babi? Tá dois com dois comodinhos. Eu vou levar pra você. Eu tô aqui fora, te esperando. Eu vou avisar a comida aqui pro teu carro dentro. Eu vou levar pra você. Caralho. Tchau. Tchau. Leva. Leva, meu papai. Você já mete Se você meter, vou te levar pra minha base Eu vou usar minha frita Brita que tu nunca mais esquece Só no match, match, match Esqueça tudo Alô, derrete, alô, as quick Alô, caminhão, transforma Alô, oceano, instala Pra bater de criança nessa porra Pega o pique, ó só Papel Mute, o controle tá na sua mão, vida Você controla as bundas do paredão, ó só Ai, caralho Que isso, cara Fala, ninja Caralho, ninja não deixa curtir a música, bicho Mano, eu tô aqui na minha casa nova, ninja Mano, eu não tô te convidando Tô te informando que eu estou na minha casa Tá, e onde que é tua casa Pra nós chegar junto aí Tu tá disfarçado, véi Porque pra vir aqui na minha casa Tu tem que estar disfarçado Claro que eu tô disfarçado Você acha que eu vou dar mole? Então vem pra cá, palito Onde é que tu falou que nós estou? Palito Outro Out! Ué, mano, mas a parada não tá... R. Segura G. 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 Como é que... Ô Leviosa! O que é ninja? O que é ninja? O que é? Você falou pra gente vir pra Paleto, eu tô aqui em Paleto. Mano, vem pra porra da Paleto aqui no posto de gasolina de Paleto, velho! Porra, então por que você não fala? Eu já tô aqui, cara. Mas qual posto? Que tem dois postos aqui. Tá vendo, mano? Tá vendo? Tá no posto principal? Eu vou sair aqui, ó. Não tô te vendo, mano. Não tô te vendo, mano. Mano, o que é que tem dois postos, cara? Pô, calma, né? Chegando em Paleto, para no posto. Ok. Beleza. Agora é o seguinte. Você vai vim pra trás, pra trás. Vai vim pra trás. Escuta o helicóptero. Trouxe alguém contigo? Direita, direita, direita... É, para o carro aí, para o carro aí. Melhor, melhor, para o carro aí mesmo. Tranca ele, disfarça. Meu Deus, cara. É o posto onde tem a garagem. É aí, mano. Isso, eu tô na sua direita aqui, cara. A gente tá aqui. Nunca tem garagem. Pronto, pronto. Agora direitinha, direitinha. Mano, escutei helicóptero. Vocês não trouxeram ninguém com vocês não, né? Não. Beleza, então vem pra frente, vem pra frente. Direção aqui no... Aí, esquerda, 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 esquerda. Mano... Mano, não, caralho. Vem mais pra trás. Aí, isso, 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 isso. Boa. Tô parecendo o Wolverine depois da... Da cachaça. Beleza, entra aí. Ué, como assim ninguém tocou campainha? Eu toquei a campainha, cara. Tá, esse aqui é meu novo Cafofo, pessoal. É aqui que eu vou ficar um tempo, então é melhor... Cuidado aí. Tá parecendo o Wolverine depois da muita cerveja, mano. Oi. Oi, seu carro tá comigo, viu? Muito obrigada pela ajuda. Mano, não sai entrando na casa dos outros. Tem que perguntar primeiro onde você pode ir, velho. Eu vou morar aqui também, cara. Eu acho que eu vou morar na rua. Eu acho que eu vou morar na rua. Avisa, avisa. Quando eu ver ele, eu aviso. Eu acho que eu vou morar na rua, Levi. Mano, faz o seguinte. Ô Ninja, dá um jeito que esse... Que esse CPF pra mim, mano. Tá, eu vou avisar pra ele aqui. O CPF tá muito arriscado. Aí tu quer que eu... Tu quer que eu finja que eu sou você, então. Beleza, pega o meu aqui, ó. Esse aí chama Jagunço. Tá. Tem que eu enxergar. Quando eu encontrar com ele, eu aviso. O cara que eu encontrei no meio do caminho. Tu pegou os bagulho dele. Aham. Aí agora eu tenho que sustentar isso. Exato. Cara, e se você quiser passar por mim, o que você acha? Cara... Eu não tenho ouvido com vocês. Não, não faz sentido pra mim, porque uma hora ou outra você ia cair. Você tem que ter minha esperteza e minha agilidade. Você não tem isso. Como assim, pô? Eu vou virar o Jagunço. Então, tu já tá aí com o Jagunço, pô. Sim, mas eu não sou o Jagunço, cara. Sou eu. Ah. Beleza. Ô Ninja, tem como você entrar ali no banheiro rapidão? Eu queria trocar uma ideia com a Babi. Como assim? Eu ia pedir pra você entrar no banheiro que eu queria trocar uma ideia com a... Ninja, vá logo, entre no banheiro... Eu vou lá rapidão e depois tu vai, então. Tá. Ô Babi, acho que a gente pode botar uma planeação. Tô no caralho. Ô Ninja, você tá achando que eu sou trouxa? Levanta a mão. Que isso, cara? Você tá achando que eu vou entregar o Levi por míseros 500 mil? Você tá achando que eu sou idiota? Míseros 500 mil eu já tenho. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho a porra toda. Você acha que 500 mil é o que pra mim? É porra nenhuma. Eu tô aqui desde a maconha. Ficava igual uma vagabunda, plantando, vendendo maconha o dia inteiro. Quando o eterno Roberto Carlos, que deu o Zootenha, tava aqui. Vamos abaixar as armas. Vamos abaixar as armas. Você vai levantar a mão. Pro canto, pro canto. Vai pro canto. Vai pro canto. Pro canto. Ô Levi. Opa. Sai do banheiro aí. Ele tava com uma conversinha fiada, falando que você tava valendo 500 mil. Perguntou o que eu faria com 500 mil. Eu falei pra ele assim, que eu vou querer 500 mil pra quê? Pra quê que eu vou querer 500 mil? Tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho tudo. Tu se liga com esse cara aí, hein? Tu encontrou ele? Tu encontrou ele, nem sei. Tem três dias. Tá? Os caras passaram uma procedência aí que eu não conheço muito, não. Ô Ninja, eu espero que você já tenha tido o seu tempo aí, velho. Fica no banheiro agora ali também, velho. Então, eu ia pedir pra ela entrar no beiro que eu queria conversar contigo. Entre lá que eu não consigo não, Ninja. Entre lá. Te conheci ontem. Entre, entre. Vai lá no banheiro lá. Você não deixou nenhum presente lá na dor, não. Entre. Entre. Toma, Babi. Toma, toma. Ô Belo, entre, Belo. Entre. Tá parecendo o Belo, pô. Não tem nada nenhum nesse banheiro. Isso aqui é uma prisão, velho. Fica aí, eu sustentei. Então, Babi. O que acontece? A gente passou um tempo aí. Eu acho que hoje foi uma mistura de emoções. Eu acho que a gente já viveu tanta coisa. E por muito tempo eu fiquei meio que recuado, né? Fiquei um pouco tímido de poder expressar minhas coisas. Que hoje, na hora ali que eu vi que a gente podia ter morrido e nunca mais se visto, eu fiquei um pouco assustado com a situação. E agora que eu tô num cafofo, que eu tô longe de todo mundo e tal. Que tá tu e eu aqui de novo, tipo, no início. Assim como eu e tu tava ali agora há pouco num quase final. Eu queria, sei lá, saber se a gente pode trocar uma ideia. Porque eu queria te mostrar a minha peça. Sua porra. Sua peça? É. Mas é uma peça boa? Então, tipo, é a peça, tá ligado? Eu sei que o que você tá acostumado a ver por aí não é sei lá. Não é grandes peças, né? É, eu queria te poder te mostrar a peça mesmo, tá ligado? Mas é uma peça que, tipo assim, uma peça que vai dar valor, pô? Eu acho que vai te dar valor, tá ligado? Ô louco, mostra a peça aí, pô. Pode? Com todo respeito, ó. Tá. Caralho. Onde tu tirou essa peça? Tá ligado, né, Babi? Tá ligado. Oxe, o que é isso, Ninja? Eu fiquei curioso também, foi mal. Cara, nem quando a gente tinha um emprego, aqueles caminhão, parecendo uma borracheira, com aquele caminhão cheio de graça, tu tinha uma peçona dessa. Tá vendo? E agora depois de uma putaria toda que a gente quase morreu, tu tem uma peçona dessa? Eu acho que de acordo com que a gente vai passando poucas e boas... Vou gravar só o áudio. De acordo com que a gente vai passando poucas e boas, a nossa peça vai aumentando, tá ligado? Ô, louco. Caralho, mano. Não tem que tomar uma peça só uma dessa. Eu queria te mostrar essa peça mais pra, sei lá, te dar uma visão de esperança, sabe? Caralho. E aí, rapaziada? Se liga aí, Ninja. Te olho em tu, hein? Vai lá pro banheiro lá, Babi. Eu acho que ele quer trocar uma ideia comigo. Eu quero trocar uma ideia com ele. Tá, eu vou lá. Ô, Levi. Fala aí. Tem como ver a peça também? Pode ouvir aí, velho. Tem como falar mais alto aí? Pra poder ouvir. É só essa aí que tu tem, Michuruca? É. Tu tem algo melhor aí, é? Eu tenho. Mostra aí. Bem maior aqui, ó. Peguei aqui, ó. Ah, mano. Mil molas? Cinco mil molas, velho. Caralho. Que grande mola é essa, velho? Tava tudo dentro do bolso da Jaqueta. Não, mas agora isso aqui é caso passado. Já virou esse, tá ligado? Isso aqui é esse. Ex-mola. Entendeu? Pois tu falou da minha piada lá. Então toma essa peça aqui, Ninja. Caralho. O que que tu acha? Peraí, tua peça é grande, né? Tá ligado, né? Isso aqui, irmão, chama visão de esperança. Sabe o que significa uma visão de esperança? Eu sei. Quando o mundo parece estar perdido, a gente dá a volta por cima. Ou isso aqui é só a visão de esperança mesmo pra dar merda. Sem contar que isso aqui você não deve estar acostumado com esse luxo todo. Chega aí. Pode sair do banheiro aí também, Babi. Obrigada. Então esse aqui vai ser o meu quarto, né? Não, aqui é meu. Esse aqui se você quiser, ó. Tem o mais puro caviar, um vinhozinho. Pega um pra cada aí que eu vou... Eu vou levar um trocado de nome também, tá? Não, deixa aí que eu acho que eu vou ter que trocar. Não vou chamar Levi mais não. Tô pensando em um nome mais histórico. Um nome que chocaria o mundo. Um nome que arrepiaria tudo e falaria... Tá ligado? Tipo o quê? Valdinei? Porra, eu não sinto que Valdinei arrepia tanto não, a parada. Ah. Tá pensando em que... Tem de bom aqui pra mim, pra eu levar pra casa. Cara, eu pensei em só um vinhozinho, um caviar aí, agradecer vocês por tudo e falar pra vocês meter o pé, entendeu? Ô, louco. Que isso? Eu já peguei vários, tá? Pra fazer um estoque. Não, 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 não. Pode devolver aí, velho. Tá louco, mano? Isso aqui é caríssimo. Eu tava pensando em mais, tipo, fazer essa boa aí. Porque vai que agora que vocês falam que tá desempregado, vocês não tem lugar pra ficar e eu ia ter que morar com 20 pessoas, tá ligado? Então, se você pensar... Eu já tô morando aqui, amigão. Não sei se você tá sabendo. E aquele estreco da minha casa? Onde nós vamos pôr? Que estreco? Ah, é? Tem que tacar tudo aqui depois. Tá esquecendo que tem muita coisa lá? Tipo assim, eu acho que isso aqui vai ser um passatempo. Eu quero uma casa, um lugar mais pica, uma parada assim, tá ligado? Imagina eu tendo que vir pra paleta todo dia pra vir aqui pegar coisa no baú num espaço de... Quantos metros deve ter aqui? E 10 pessoas circulando aqui nessa casa. 30 metros quadrados. Vai começar até, sei lá, mano. Inclusive, eu tô precisando de alguém pra decorar essa casa aqui. Vocês confiam em alguém aí no momento? Eu. Eu sou decoradora. Você viu minha casa? Que fofinha. É, então, Babinho. Sua casa, com todo respeito, eu não gostei muito, não. Que isso? É um ar tão fofinho, cheio de baú. Oi, Dani. Tu curti qual estilo? Industrial? Eu curto o estilo mais caseirinho, tá ligado? Tipo, mais aconchegante. Ou na minha casa onde eu moro, né? Eu que fiz a decoração do meu quarto. Onde você mora? Lá na cidade, caralho. Tu acha que eu não tenho casa? Não. Ué, ali no motel, pô. Na Vila do Chaves. Ah, tu mora lá, é? É, eu só tenho um cafofo lá, pô. Vamos lá. Não, você não pode ir pra cidade não, cara. Posso, posso. Você é todo disfarçado, vamo lá. Não, não. Pode ir não. Ué, por que, cara? A gente vai de carro de americano? Não, não. Melhor não. É, você tava procurado, pô. Eu tava lendo 500 mil, né? Vai saber se alguém não te acha. Não, cara. Acho que dava pra poder ir disfarçadão, rapidão. Só pra gente olhar lá, pô. Tem certeza? É, vamo lá. A gente pode ir lá ver, então. Tá. Você tem carro aí? Nossa, mano. Olha a caralhada de gente que foi preso, irmão. Até o Levi tá lá, velho. Nossa, mano. Ainda bem que eu não fui preso. As membras tá ali, mandando ó. É, eu tô vendo a galera minha ali mesmo. Nossa, mano. Deixa eu mandar essa foto no grupo pra dar uma risada. Olha a minha namorada, postou foto. Nossa, mano. Como que chama sua namorada, ô, Ninja? Mavi. É que eu tô namorando com três ao mesmo tempo. Caraca, ô, Ninja. Tu tá podendo, hein, velho? É, então. Quem nasce com dom, né? Jamais perde ele. Bora tirar uma foto, pô, pra não eu postar. Contigo. Depois bora, depois bora. Seu nome é qual agora? Eu vou escolher um nome aí e a gente começa a pegar essa intimidade. Fechou, pai. Fechou. Fechou. Beleza, pessoal. Vamo saindo aí, vamo saindo aí. Ele senta, viu? Espero que tenham gostado da casa aí. Ele tá saindo, ele tá saindo. Meu... Como assim que você bateu na rádio e ele tá saindo, cara? Tu parou pra pensar aqui. É, só pra te enganar. Ô, pessoal, onde que vocês pararam o carro? Na garagem, né, pô? Onde mais seria? Tem espaço pra mim lá? Só se tu for no porta-mala. Hum, não tem, né? Não, dá pra roubar um carrinho ali, pô. Mas, ô, Babinho, acho que tu fica, né? Eu roubo um carro. Como assim, cadê o cavalheirismo, mano? É melhor deixar o chão. Ela me apontou uma arma. Ela me apontou uma arma. É verdade, ninja. É verdade. Tu é novato, cara. Tu é novato. O carro é meu? Tu acha que eu vou dar o carro pra vocês? Na verdade, o carro é do Miro, que mandou eu entregar pra ele amanhã. Então, assim, tecnicamente o carro é meu. É melhor eu guardar essas peças aqui, né? Verdade. Ou não. Guarda, irmão, por favor. Vou guardar. Vou guardar, viu, meu patrão? O seu pedido hoje, pra mim, é uma ordem preferência. Se vocês pedem, chat, sorrindo, não tem nada que eu não faça chorando. Tá entendendo? Prioridades são prioridades. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. 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 Você tá ligado? Mas eu acho que é isso aí mesmo. O que? Mas e o de bebê, não pegou? Eu peguei, pô. Ela quer um vinho ou... Tem aí alguém? Tu não pegou não? Ou ali, Ninja. Ah, eu peguei só um, né? Eu não peguei muito. Ela anotou os bolsos. Ué, como assim anotou os bolsos? Você anotou os bolsos, Ninja? Não, não anotei não, cara. Tá maluco. Ah. Eu peguei só um, pô. Fui educado. O meu nome. Galera, eu não sei o meu nome. Vou pensar no nome legal pra amanhã aí e chegar chocando o mundo, velho, eu acho. A melhor coisa que eu posso fazer é chegar chocando o mundo. Cara, mas que estirinho xoxa esse teu também, hein? Então não curtiu muito, não? Porra, olha e compara o meu com o teu. É o que a gente falou, né? Tá parecendo o Logan da meia-dade. Eu tô fugitivo, né, irmão? Não sei se você tá percebendo, mas eu tô pro lado mais fugitivo da parada. Aí tu tem que andar feio. É lógico, pra não ficar parecendo que eu tô querendo chocar o mundo. É verdade. Entendeu? Eu já tô querendo chocar o mundo. É. Ô, mas vai lá então, pessoal. Vou dormir daqui mesmo. É isso. Amanhã nós vamos contratando. Amanhã vai ser uma coisa maravilhosa de se ver. É, vamos lá então. Um beijo, um cheiro, hein? Tô dormindo aí, viu? Valeu. Você tem vinho aí no bolso? Tem. Quer pegar aqui? Manda aí, manda aí. Galerinha, GG de GTA. O que que eu pensei? Queria assistir um filme com vocês agora. Quem achar que rola, a gente assiste esse filme. Quem falar, pô, mano, não tô muito na vibe do filme. Amanhã nós estaremos aí de novo. E espero vocês. Fechou? Fui de Filmex. Fui de filminho. Fui de filmão. Vou até escolher um filme aqui que é... Tá ligado? Pá. Filmes. Filmes recomendados.